Bom dia, bom dia, bom dia. Um bom dia muito, muito especial. Muito, muito, somente gratidão. Vamos lá para uma quarta-feira linda abençoada? Linda, maravilhosa. Quem? Eu? Não, a presença de Deus na minha vida. Essa é linda e maravilhosa. Eu também sou, mas menos. Bom dia, amores. Bom dia, bom dia para vocês. Bom dia, meu jardim. Um bom dia muito, muito especial. Um bom dia, assim, de só agradecimento, só agradecimento. Afinal, ô, Malu, bom dia para você também. Bem, afinal, 5.3. E como não agradecer a Deus? Não tem como. E agradecer todas essas pessoas lindas, maravilhosas, que já estão passando na minha vida, que já estão passando nas minhas páginas, nas redes sociais, desejando coisas maravilhosas. E eu não sei, nem, eu não teria nem palavra para agradecer. Mas eu agradeço a Deus e coloco todos, todos, todos na mão de Deus. Aí, coloco na mão de Deus assim, para Ele ir lá e abraçar e abençoar. Beleza? Vou passear, vou almoçar fora e mais tarde eu volto para contar para vocês. Feliz aniversário, Silvana! Uhul! Bora lá, aqui no Mercadelo Municipal. Vou almoçar aqui na Dona Cineira. Já, já, a gente se encontra por aí. Um monte de gente que não quer aparecer. Agora ele não estapa. Boa! I am sailing I am sailing Home again Across the sea I am sailing Stormy waters To be near you To be near you I am flying I am flying Like a bird Across the sky I am flying Passing high clouds Passing high clouds To hear you To be near you To be near you Can you hear me Can you hear me Can you hear me Through the dark night Far away I am dying I am dying I am dying I am dying, forever crying To be with you, who can save We are saving, we are saving Home again, across the sea We are saving, so do you are To prepare you, to be free Oh Lord, to prepare you, to be free Oh Lord, to be near you To be free, oh Lord, to be near you To be free, oh Lord To be free, oh Lord, to be near you To be free, oh Lord, to be near you To be free, oh Lord To be free, oh Lord, to be near you A CIDADE NO BRASIL